E aí molecada, tá começando mais um Todd News, vocês já sabem o procedimento né, já vai deixando o like, compartilha também o vídeo que ajuda a fortalecer pra caramba o canal, vocês não tem noção de como isso ajuda, beleza? Sem enrolação, vamos começar as notícias de hoje rapaziada, vamos dar aquele giro e falar pra vocês o que tá acontecendo no mundo do futebol. O Liverpool contratou um lateral colombiano e já emprestou ele para a equipe do maior carrapaziada, o Liverpool contratou o lateral Anderson Arroyo de 18 anos que estava no Fortaleza da Colômbia e já mandou emprestado aí pro time da segunda divisão do campeonato espanhol. O jornal Marca lá da Espanha divulgou na sua capa hoje, quarta-feira, que o agente do Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, pediu uma reunião com a diretoria do Real Madrid a pedido do próprio jogador Lewandowski. O jogador nunca escondeu seu desejo de jogar pela equipe merengue e vendo a má fase, o jogador está de olho aí, quem sabe pra se mudar pra equipe do Real Madrid, então nos próximos dias deverá ocorrer uma reunião do agente do Lewandowski também com o clube merengue, para ver se vai haver uma negociação, para haver proposta e tudo mais vocês já sabem. E Real Madrid faz tempo que está querendo contratar um atacante, porque Benzema não vem bem, faz muito tempo, e Lewandowski cairia como uma luva, meus amigos. Se o jogador quer e Real Madrid também quer, não vejo porquê essa negociação não ser concretizada e Real Madrid anunciar Lewandowski como reforço para a próxima temporada. Mas Real, não enrola não, cara, não enrola, aproveita que o cara está querendo vir e já marca essa reunião aí, cara, não perde tempo não. Vocês viram o jogo do Paris Saint-Germain contra o Sochoc pela Copa da França, rapaziada? Lembrando que há uns dias atrás lá, o capitão do Sochoc, o Florian Tardier, meteu a boca no Neymar porque tinha feito a festa e falou que eles estavam cagando para a equipe do Sochoc no jogo. E realmente, o Paris Saint-Germain meteu 4x1, com direito a 3 gols de Di Maria e 1 gol de Edinson Cavani. E no final, o goleiro Kevin Trapp foi expulso e quem foi para o gol foi Daniel Alves, já que o técnico na Emre já tinha feito as 3 substituições. O lateral direito brasileiro foi para o gol e levou a internet, todo mundo do futebol à loucura, né, rapaziada? Daniel Alves aí, o mito, está catando até no gol. Fica esperto, hein, Kevin Trapp? Alex Sanches é condenado a 16 meses de prisão por fraude fiscal, rapaziada. Mas fica tranquilo que ele não vai ficar preso. O jogador chileno já chegou a um acordo com a autoridade tributária e também com o Ministério Público, reconheceu ter cometido fraude fiscal nos anos de 2012 e 2013 e devolveu o valor acrescido de juros. Assim, não precisará cumprir os 16 meses de prisão. A partir da temporada 2019 e 2020, poderemos ver uma pausa no campeonato inglês. A federação inglesa está estudando fazer uma pausa nos meses de dezembro e janeiro. Para dar um descanso para os jogadores. Segundo o site Esporte Interativo, André está próximo de ser o novo camisa 9 do Grêmio. Inclusive, as bases salariais com o time já foi definida. O jogador ganhará 360 mil reais mensais. Agora, o que falta é o Grêmio entrar em um acordo com o esporte para a liberação do atleta. Inclusive, o atleta não joga hoje pela equipe do esporte na Copa do Brasil. O empresário de Lucas Veríssimo já está na Rússia negociando a ida do zagueiro Santista para a equipe do Spartak Moscou. A equipe ofereceu 7 milhões e meio de euros, 30 milhões de reais, mais 10% dos direitos econômicos para a equipe do Santos em uma possível venda futura. Lembrando que a janela de transferências na Rússia vai até dia 22. Então, o Lucas Veríssimo realmente deverá ser novo jogador do Spartak Moscou. O Santos, que está perto de anunciar Lucas El Arayan, o jogador já chegou, já está fazendo os exames médicos e deverá ser anunciado como novo reforço hoje. Agora, perto de perder o Lucas Veríssimo para o Spartak Moscou, já está em busca de um novo zagueiro. E agora, quem está na mira do clube da Vila Belmiro é Manuel Guanini, do Ginásia. O jogador foi oferecido, inclusive, para a equipe Santista. O zagueiro tem 21 anos, já foi oferecido para o Palmeiras e para o Corinthians. Mas nenhum dos dois clubes teve interesse em negociar com o zagueiro. Agora, o Santos vê com bons olhos a chegada de Manuel Guanini para substituir Lucas Veríssimo. Em busca de um novo camisa 10, o Vasco já encaminha um acordo com Giovanni Augusto, do Corinthians, para substituir Nenê. O jogador já acertou o empréstimo até o final de 2018 e deve chegar no Rio de Janeiro na quinta-feira, amanhã, para ser anunciado como novo reforço da equipe vascaína. E quem viu a derrota do Botafogo para o Aparecidense ontem na Copa do Brasil? O time do Rio de Janeiro perdeu por 2x1 com direito a gol do veterano Nonato. Rapaziada do céu, a internet foi à loucura com a derrota do Fogão, que já foi eliminado da Copa do Brasil. Bom, rapaziada, esse foi mais um Todd News. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!